É que hoje boy tá on, online, gata relaxando essa vibe É que eu tô na função, só que não drift, fugando os cana Fazendo minha baguncinha, bolso lotado de grana Que te acerta do nada, tu vai ser cobrado se tu bota a cara Tope tipo de rosa, que foi que são, acho que não é ninguém bota a cara, não Speed race, oh, my life, very crazy Gatinha no celular, ligando, quero um beijo 8.1, tá on, online, online, gata relaxando essa vibe Que eu tenho a pegada, ela conhece, já sobe Nós, domina esse R.P. Ele era pequenininho, do tamanho de um rap Dino, 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 os cana ficam no faro Ninguém aqui sempre dividindo, tão ligando pra centavo É que se hoje a gente tá, é faltando papacarai Ops Agora ninguém me pega Postulado treinadão pra fazer o melhor Fazer esses copos de queda Sempre tomando, não, 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 não E hoje eu tô na função, só que não drift, fugando os cana Fazendo minha baguncinha, bolso lotado de grana Que te acerta do nada Tu vai ser cobrado se tu bota a cara